Oi, 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 oi Esse é o Pique, bebê Sabe chamando de professor, sabe que na cama eu sou perverso Mais beijo só quero beijinho, a mão eu só quero Te prego com muito prazer, mas pra idade você quer e eu quero Sabe que o poder é perverso, sabe que o poder é perverso Sabe que o poder é perverso, sabe que o poder é perverso Você fica com uma sonhante e eu Deixa eu botar no boneco, deixa eu botar no boneco Deixa eu botar no boneco Vai Deixa eu botar no boneco Vai Toma que toma, 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 Sabe que o cúdo é perverso Sabe que o cúdo é perverso Você fica numa sonha de ó Xamã tá na pôdeco 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 Deixando o Timbo Deixando o Timbo Mãe Toma aqui, toma, toma, toma Toma aqui, toma, toma, toma Toma aqui, toma, toma, toma Esse é o Pique, bebê